Música Plano de saúde deve custear criopreservação de óvulos de paciente com câncer até o fim da quimioterapia, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Dentro desta incubadora está preservado o sonho de mulheres que tem o desejo de ter um bebê. No equipamento estão guardados óvulos que depois de um procedimento minucioso de análise e limpeza são congelados neste outro reservatório a baixas temperaturas. A embriologista Danubia Telles explica como é feito o procedimento para conservar o material. Tanto os óvulos, os gametas, óvulos, espermatozoides, quanto os embriões, eles podem ser mantidos em nitrogênio líquido e nada mais é um gás que sobre alta pressão e temperaturas baixíssimas ele fica no estado líquido. Então a menos 196 graus acontece um processo que a gente chama de vitrificação, a célula passa por um processo de congelamento rápido que faz com que nada prejudique o desenvolvimento da célula depois. Então a célula pode ficar congelada por tempo indeterminado, quando a paciente quiser fazer uma fertilização in vitro, essa célula vai ser aquecida, descongelada, para que esse processo aconteça. A médica ginecologista Tatiana Ribeiro explica que a fertilidade da mulher está associada à quantidade de óvulos que ela tem e esse estoque zera normalmente durante a menopausa ou em caso de tratamentos de quimioterapia. Nessa situação, a indicação é que seja feita a criopreservação dos óvulos. Dependendo do câncer que ela tem, da doença básica que ela está apresentando e do tratamento a qual vai ser submetida, é sim indicado pelo menos oferecer a opção dela fazer o congelamento de óvulos, a criopreservação de óvulos. Porque o tratamento a qual ela vai ser submetida pode sim deixar como uma sequela, como um efeito colateral à infertilidade. E a gente tem que partir da premissa que é cuidar sem causar danos. Então, se a gente está causando um possível dano que pode ser evitado, como a infertilidade, a gente tem que oferecer isso para a paciente. Para o Superior Tribunal de Justiça, se a operadora cobre a quimioterapia para tratar o câncer, também deve fazê-lo com relação à prevenção dos efeitos adversos e previsíveis dela decorrentes, como a infertilidade. Nesse caso, julgado pelo STJ, uma mulher com câncer de mama ajuizou a ação para obrigar a operadora de plano de saúde a custear o procedimento de criopreservação de óvulos para garantir a capacidade reprodutiva dela depois das sessões de quimioterapia. As instâncias ordinárias concordaram com o pedido e condenaram a operadora a reembolsar a autora em cerca de 18 mil reais. No recurso ao STJ, a operadora alegou que o contrato exclui expressamente métodos de reprodução assistida. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que a Lei 9.656, de 1998, impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de prevenir doenças, como no caso dos autos, a infertilidade. Para a ministra, se a obrigação de prestação de assistência médica assumida pela operadora de plano de saúde impõe a cobertura do tratamento prescrito para o câncer de mama, a ele se vincula a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos, de modo a possibilitar a plena reabilitação da beneficiária ao final do tratamento, quando então se considerará que o serviço foi devidamente prestado. A ministra considerou ainda que a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos para a operadora deve ser limitada à data da alta do tratamento de quimioterapia, cabendo à beneficiária, a partir daí, arcar com os custos do serviço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho